Eu estou na prefeitura de Santos há 50 anos. Eu ingressei no dia 10 de novembro de 1966, através de um concurso público, que na época era para contabilista auxiliar, e daí iniciei a minha carreira dentro da prefeitura. Passado o tempo, eu lá na cooperativa, em uma das vezes que eu vim, eu prestei atenção que no saguão da prefeitura, na porta do elevador, tinha lá um comunicado anunciando sobre o concurso público que haveria para contabilista auxiliar. E à época eu não tinha 18 anos ainda. E para a minha sorte, eu ouvi uma... foi o prazo, o último prazo para você se inscrever para participar desse concurso, ele foi estendido esse prazo e me deu a oportunidade, porque eu faço aniversário em maio, me deu a oportunidade de me inscrever e aí eu adentrei a prefeitura, aos 18 anos. À época eu era técnico em contabilidade, e foi a carreira a qual... a função a qual eu me habilitei. Começamos como contabilista auxiliar, depois tínhamos o plano de carreira, aí fizemos concurso interno para adentrar a carreira de técnico em contabilidade A, depois técnico em contabilidade B, e ainda sem o curso universitário. E quando houve o convite para quem... para qual funcionário gostaria de estar trabalhando na sessão de orçamento, eu me habilitei e aí vim para a sessão de orçamento. Imagine na minha época, 50 anos atrás, eu encontrei muitas barreiras, muitos comentários de dizer caramba, de as pessoas irem até a sessão onde eu trabalhava para verificar que era um espanto, uma negra dentro da prefeitura de Santos. Isso é completamente normal, é um local que é para qualquer pessoa, desde que ela preste o concurso e passe, tanto faz se é branco, se é negro, se é índio, se é o que, mas a época existia e o número de negros na prefeitura era muito diminuto, e principalmente mulher. Eu acho que a época nós éramos em número de umas três, mas aqui dentro da prefeitura eu chego até a arriscar que eu fui a primeira, dentro do Paço Municipal, porque fora, em unidades externas, existiam algumas, mas dentro do Paço Municipal, de Iná Elizabeth Evangelista Santos, fui a primeira. O orgulho de ser servidora pública, nossa, muito orgulho, eu sou desse tempo, eu sou desse tempo que ser funcionária público era um orgulho imenso. Com muita honra que eu falo que eu sou uma servidora, não sou uma funcionária pública, eu sou uma servidora pública, eu estou aqui para servir ao público.